Oi pessoal olha só que lindeza essa é a minha marriaga no finalzinho da floração resolvi mostrar essa planta para falar de um tema né que as pessoas de vez em quando me deixam nos comentários né falando sobre esse assunto né sobre como ter flores o ano todo no orquidário me perguntam até qual é o segredo eu já falei sobre esse assunto né então assim o segredo é ter várias espécies porque sendo assim cada uma vai florir em uma determinada época do ano então durante o ano todo você vai ter flores simples assim pessoal é claro que também conta né você oferecer um bom substrato para suas plantas você oferecer uma boa umidade uma adubação correta a luminosidade é muito muito importante então assim são coisas né fatores que você tem que proporcionar para sua planta e com isso ela vai lhe presentear assim ó florindo o ano todo olha só tem poucos dias que aqui que eu mostrei essa marriaga florida bem aqui ó tá vendo ela já veio floração agora aqui olha só que linda e olha só que maravilha vindo mais floração olha só entendeu então é simples pessoal ver as melhores condições para sua planta para sua planta vegetar bem isso aqui ó vai virar rotina simples assim pessoal olha que maravilha e olha o enraizamento olha só tá vendo um bom substrato procure usar o substrato que dá certo aí na sua região certo é procure ver como é o clima né igual aqui na minha região é um clima quente e seco então eu preciso regar minhas plantas todos os dias de repente na sua região não precisa então assim procure entender né o clima da sua região para que você não erre no fator umidade né no fator rega porque assim é mais fácil você matar uma planta por excesso de água do que por e por falta de água então assim mas também se molhar demais pode apodrecer as raízes e se molhar de menos a planta pode desidratar então é preciso ter um equilíbrio olha só para que você tenha uma planta assim ó um vegetal saudável olha só tá vendo olha as pintas nas folhas nesse caso aqui ó é normal é característico de plantas que tem a floração assim pintalgada olha só então é isso pessoal olha super bonita olha só maravilhosa planta muito muito entorceirada essa minha planta fica no sombreamento de 70% e como eu falei né faço rega diariamente adubo ela com adubo de liberação lenta como vocês podem ver olha só as bolinhas o basacote né adubo de liberação lenta e o bocache que é o adubo orgânico e olha só que beleza de resultado então pessoal quer ter o orquidário sempre florido tenha variedade de planta né tenha espécies diferente certo plantas que eu super indico catleias dendóbrio falaenópises e aí por diante certo plantas que são fácil né de cultivar plantas que florescem bastante olha só essa planta ó tem alguns acho talvez dois ou três meses que floriu aqui mas já floriu aqui antes de acabar a floração olha só já vem mais daqui também ó provavelmente pode vir mais floração então é isso pessoal muito obrigada a todos espero muito que vocês tenham gostado não esqueça de avaliar curtir compartilhar com seus amigos e é isso pessoal se está passando por aqui gostou do conteúdo aproveite se inscreva e é isso pessoal muito obrigada a todos e até o próximo vídeo qualquer dúvida relacionada a esse assunto é só vocês deixarem aqui abaixo nos comentários que assim que possível venho e respondo vocês